Um Deus rodeado de glória És adorado 24 horas Os serafins cantam Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho E de ir E por os lábios O que um Deus tão grande Assim Viu de importante Em mim Então me toca Com essas Brasas do altar E me transforma Vem Me purificar Então me toca Com essas Brasas do altar E me transforma Vem Me purificar Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Envia-me Envia-me E como dizer Não Para o teu chamado Se me deste Um som Para ser usado Para a tua glória Somente Pra tua glória Somente pra tua glória E me transforma E me transforma Vem Me purificar Então me toca Com essas Brasas do altar E me transforma Vem Me purificar Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Oh Oh Envia-me Deus E como dizer Não Para o teu chamado Se me deste Um som Para ser usado Para a tua glória Oh Somente pra tua glória Oh Geração Geração eleita Eleita Sacerdócio Real Li-me Povo Povo Exclusivo De Deus De Deus Nação Santa Nação Santa Geração eleita, reis-me aqui Sacerdócio real, reis-me aqui Povo exclusivo de Deus, reis-me aqui Nação santa Reis-me aqui, estou disponível Então usa-me, me fiz exclusivo Só pra te servir Envia-me E como dizer não Para o teu chamado Se me dês junção Para ser usado Somente pra tua glória Somente pra tua glória Ah, 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 ah Amém 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 Amém